O que Randy fará hoje? Um pó azul, o que Randy fará com ele? Um pó azul, o que Randy fará com ele? Olha, nosso Tini é feito de massa azul! Algo está errado com Tini! Oh não! Parece que Tini ainda não tem cérebro! Randy precisa encontrar um novo cérebro para ele! Um cérebro de cientista parece ótimo para Tini! O cérebro do cientista é grande demais para a cabeça de Tini! Devemos encontrar outro! Cérebros alienígenas também não combinam com Tini! Ele está prestes a ser capturado por ovnis! Não há um cérebro que combine com Tini! E Randy fica chateado! Randy decidiu usar Marshmallows como cérebro! Que ótima ideia! Oh não! Tini é derretido pelo mesmo calor que Marshmallow! Tini, Nerd e Alien estão sendo capturados por Thanos! Acontece que eles estavam gravando um filme! Tini e Pink decidiram encontrar um ator para interpretar Thanos! Robusto é o Thanos que eles procuram! Robusto é o Thanos que eles procuram! Ninguém interpreta Thanos melhor do que o próprio Thanos! Ninguém interpreta Thanos melhor do que o próprio Thanos! O movimento de Thanos fez todos desaparecerem! O movimento de Thanos fez todos desaparecerem! Tini vai recomprar essa loja de brinquedos! Tini vai recomprar essa loja de brinquedos! Tini vai aumentar 3 cada de包... Tini vai receber os sumos Agggons! Tini vai querer construzar o limpo de technology pra poder comprar você o patt eggむ! aproveita multi pequeno e poucaiksi! Tini vai precisar! Tini vai olhar pro outro! Tini vai어� Rigazione Tini. Oh não! Eles pegaram Tini! Corra Tini! Corra! É inacreditável! Mesmo o Puppet se transforma em um fantasma! Eles estão apenas brincando com o Tini! Que grande ideia de negócio, Tini! NERD CONTRATA ASSASSINOS PARA DESTRUIR GENIE! TINI! TRIKIE USE UMA PLACA PARA ATACAR TINI! 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 Jesus decidiu atacar Tini depois que os dois zumbis foram derrotados! Hihihihi! O XERIFE TAMBÉM COMEÇOU ATACAR TINI! TINI! TINI decidiu poupar os três assassinos da morte! Há Northern DESTRUIR GENIE! Tini e os três assassinos decidiram fazer as pazes um com o outro. Os três assassinos ficaram com muita raiva. Porque Tini foi atacado por alguém secretamente. Então, eles decidiram se vingar. Acontece que Tini não está morto. E todo mundo ficou muito feliz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uau!